Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h42 da manhã do dia 26 de 8 de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também. Então, lembrando o portfólio e todas as operações sempre abertas no canal, no final dos vídeos e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo, está para o portfólio, volume fraco. Acontecimentos, a gente tem aí, antes dos acontecimentos, tiveram 8 análises do portfólio entregues no sábado, então todas no canal, está várias e várias operações aumentando ali, quase fechando o portfólio. O portfólio faltam mais 6 que a gente finaliza nesse final de semana e a gente começa a fazer análises de outros ativos que não estão no portfólio. Já tem algumas no canal, mas a gente começa a abrir mais o leque. Ambipar, com parceria visando profissionalizar catadores, estrutura ali, estruturando cooperativas, divulgarem o fato relevante nos últimos dias. A Paranapanema, pedindo adiamento no plano de recuperação judicial, que deve atrasar aquele processo de retorno ali, se for o caso, não analisa a operação há bastante tempo, mas se for o caso, atrasa o projeto de retorno ali à qualidade. Está a Raíza enfrentando incêndios que estão acontecendo no estado de São Paulo, que tem inclusive desconfiança de terem início criminoso. Em áreas de produção, tentando minimizar os danos, ainda sem projeção ali do que pode ser de efeito negativo para a operação. Mas essas áreas de incêndio parecem ser bem grandes, relevantes, então pode ser um dano considerável para a operação. Jay Powell, Jerome Powell, presidente do Fed, dando direcionamento de ter chegado no momento de reduzir juros. Isso daí, comentado há bastante tempo aqui no canal, consistentemente, o caminho ali da inflação americana caminhando para a meta deles. E como eles têm um dual mandate, um mandato duplo, a subida mais consistente ali do desemprego acabou claramente empurrando, acelerando esse processo de início de redução do juros. De setembro a gente deve ter redução, aí a medida da redução é algo que a gente vai ver quando acontecer, mas parece, pelos dados que têm vindo, cada vez mais parece ter a necessidade de alguma coisa mais robusta. Wilson Sanz, confirmando negociação de venda de controle para um fundo americano. Isso daí não deve afetar a operação em si nesse primeiro momento, a não ser que o fundo americano tenha alguma ideia muito diferente do que é feito hoje em dia. É muito mais a questão do controlador saindo e entrando outro controlador. A gasolina da Petrobras há dias, acima da paridade internacional, de acordo com a instituição, se não me engano, a de distribuidores, está indicando justamente a contratação de redução de preço na gasolina no futuro, que é justamente um dos pontos que eu comentei ali com relação à inflação. A gente teve o gasolina como um dos fatores que pressiona a inflação. O preço de passagem aérea, outro fator, ambos são afetados pelo preço internacional de petróleo, que vem arrefecendo constantemente junto com o dólar. E isso daí deve, justamente por isso que eu comento ali, não vejo sentido no banco central aumentar juros, porque a gente tem fatores ali que primeiro não seriam afetados de forma a arrefecer a inflação, a controlar a inflação por juros. Os juros não vão afetar o preço internacional do petróleo aqui no Brasil. E mais do que isso, a gente tem ali os fatores que estão afetando efetivamente, petróleo e dólar, arrefecendo consistentemente. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casas do Bahia, Açaí, Moble, Banco Pan, Zemp e Serena. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live de segunda, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês aqui. como toda semana. Valeu, galera. Beijão.